Desapropriação indireta. A dica que a gente vai passar agora é sobre desapropriação indireta dentro do direito administrativo. Ora, a lógica da desapropriação, quando a gente explica desapropriação, a lógica é que o poder público declara o bem como de necessidade, utilidade pública ou interesse social. E uma vez declarado esse bem como de necessidade, utilidade pública ou interesse social, o poder público faz uma oferta para desapropriar esse imóvel. Por exemplo, o poder público declarou que o imóvel do Zezinho é um imóvel de necessidade pública para construir uma escola. E o poder público vai e diz, eu oferto 100 mil reais por esse imóvel. Se o Zezinho não aceita os 100 mil reais, porque ele entende que vale 150 mil, perceba que a ação de desapropriação, eventualmente ajuizada pelo poder público, ou a própria mediação ou arbitragem que eventualmente for provocada pelo particular, ela vai se desenrolar em torno da indenização. O poder público quer desapropriar, o Zezinho quer desapropriar por 100 mil, o Zezinho entende que é 150 mil. Mas veja que o Zezinho não pode se opor contra a desapropriação. É um ato discricionário da administração pública se vai desapropriar ou não, e não pode o particular se opor a essa desapropriação. Essa é a regra geral da desapropriação. É a lógica da desapropriação. O poder público declara o bem como de necessidade, utilidade público ou interesse social, paga o valor da indenização e depois recebe o bem. É assim que funciona. Agora, imagine, imagine que eu tenho aqui um terreno onde funciona uma escola pública. Que funciona uma escola pública. Aí, vizinho a este terreno, eu tenho um terreno de propriedade do Zezinho. O Zezinho é o dono deste terreno do lado. Só que tem um problema. Tem um problema. Essa escola pública é uma escola do município. E o prefeito, que tomou posse agora, ele olha para aquele terreno e fala Não, cara. Esse terreno não é do Zezinho, não. Esse terreno é da própria prefeitura. E eu nem estou falando aqui de má fé, que o prefeito quis lesar. Não. Simplesmente o prefeito achou que aquele terreno era dele. Desculpa, era do município. O prefeito achou que aquele terreno era um terreno público. E aí, o Zezinho estava viajando para a Europa. O Zezinho passou na UAB, decidiu tirar dois anos sabático. Estava dois anos viajando na Europa, curtindo a vida. Quando o Zezinho voltou para casa, o terreno dele era assim, né? O terreno dele era assim. Aqui era o terreno público, onde estava construída a escola. Esse é o terreno do Zezinho. Só que quando o Zezinho voltou para o Brasil, o que foi que ele viu? Ele viu que o prefeito tinha feito uma mega obra e tinha ampliado a escola. Meu amigo, a escola virou a maior escola da região. Só que essa escola, na realidade, o poder público invadiu o imóvel do Zezinho. O poder público invadiu o imóvel do Zezinho. E eu não estou dizendo que foi na picaretagem, que foi o prefeito que é bandido. Não! Estava todo mundo de boa fé aqui. Ou ainda que estivesse de má fé. Isso não vem ao caso. Mas o que eu quero te dizer é que simplesmente a lógica da desapropriação é o poder público declara o bem como de necessidade ou utilidade pública ou interesse social, paga o valor da indenização e recebe o imóvel. Só que aqui o que foi que aconteceu? O poder público já recebeu o imóvel. O poder público já invadiu o imóvel sem respeitar o devido processo de desapropriação. Logo, o que o particular vai poder fazer? O que o Zezinho, quando volta do exterior e vê aquela obra, vai poder fazer? A lei diz que o Zezinho não pode pedir o imóvel de volta. O Zezinho não pode chegar com um trator e destruir tudo. Não pode. Não pode pedir o imóvel de volta. Não. O Zezinho pode entrar com uma ação pedindo o valor do terreno que ele perdeu. A regra aqui é que o Zezinho vai poder entrar como se fosse, entre aspas, com uma ação de desapropriação ao contrário. Com uma ação de desapropriação às avessas. O Zezinho vai entrar com uma ação de desapropriação indireta. Ou seja, a desapropriação indireta é esse fenômeno onde o poder público invade o bem sem respeitar o devido processo de desapropriação e o particular proprietário vai entrar com uma ação de desapropriação indireta para receber uma indenização pelo bem. Essa é a ideia. agora, qual é o prazo prescricional que o Zezinho tem para receber esse imóvel? Ou melhor, que o Zezinho tem para entrar com essa ação de desapropriação indireta? Entendam. Prestem muita atenção. Se eu tenho aqui um imóvel público se eu tenho um imóvel público se eu tenho um bem público e um particular invade um bem público quando é que esse particular vai poder adquirir esse bem por uso campeão? Nunca. Porque os bens públicos não podem ser adquiridos por uso campeão. Não há exceção. Portanto, se eu tenho um bem público e um particular invade o particular não vai adquirir por uso campeão? Nunca. Mas preste atenção. O exemplo que eu dei até agora do Zezinho e que a escola que invadiu eu tenho um terreno particular. Não é um imóvel público. É um imóvel particular que alguém invadiu. Que o poder público invadiu o imóvel particular. perceba. Perceba que sim o poder público vai poder adquirir o imóvel particular por uso campeão depois dos prazos lá do Código Civil ou da Constituição Federal. Portanto, qual é o prazo que o particular tem para entrar com a ação de desapropriação indireta? Ele pode entrar com a ação de desapropriação indireta enquanto o poder público não adquirir a propriedade por uso campeão. Porque se o poder público adquirir a propriedade por uso campeão, já é do poder público a propriedade e não faz mais sentido entrar com a ação de desapropriação indireta. Então, professor, qual é o prazo prescricional que o particular tem para entrar com a ação de desapropriação indireta? O mesmo prazo que o poder público teria para adquirir esse bem por uso campeão. E o prazo é o prazo do Código Civil previsto no artigo 1238 do Código Civil. Veja, o Código Civil diz que aquele que por 15 anos sem interrupção nem oposição possuir como seu um imóvel adquire-lhe a propriedade independentemente de título e boa-fé, podendo requer ao juiz que assim o declare por sentença, a qual servirá de título para o registro no cartório de registro de imóveis. Parágrafo único desse 1238 do Código Civil. O prazo estabelecido nesse artigo reduzir-se-á a 10 anos se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo. Olha só, olha só, qual é o prazo que o particular vai ter para entrar com a desapropriação indireta? Simples. Poder público invadiu o imóvel. Quando o poder público invadiu, ele fez alguma obra ou serviço público naquele imóvel? Fez, professor. No seu exemplo, ele construiu uma ampliação da escola, construiu uma escola. então o prazo para o poder público adquirir por uso capião, que é o mesmo prazo que o particular tem para entrar com a desapropriação indireta, vai ser de 10 anos. Agora, se o poder público invadiu e não fez nada, só invadiu, aí eu venho no caput do 1238 e o prazo vai ser de 15 anos. A dica, então, que a gente vai passar agora para vocês é o prazo prescricional para a ação de desapropriação indireta é o mesmo prazo para o poder público adquirir o bem ocupado por uso capião. Esse prazo pode ser de 10 anos se o poder público fez obras de interesse público no imóvel ou o prazo pode ser de 15 anos se o poder público não fez nada, apenas invadiu o imóvel. E aí o 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 Transcrição e Legendas por Quintena Coelho